Coca-Cola e Super Rissur apresentam Universo Alegria, Luan Santana, Jorge e Matheus, Fernando e Sorocaba, Bruno e Marrone e muito, muito mais. Sábado, 26 de novembro, no Parque Assis Brasil, em Liceio. Universo Alegria, o maior evento sertanejo do Brasil. Patrocínio, Kaiser, Essa é Gostosa, de Itália Móveis, Design Mais em Conta e Ministério da Cultura, Lei Federal de Incentivo à Cultura, Governo Federal, com patrocínio, Gol Linhas Aéreas e Cup Nuddles, apoio tradicional festas.